Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Sport Club. Hoje a gente vai falar mais uma vez de Mercado da Bola, porque a gente vai falar do Nino Paraíba, né? O lateral que o Cruzeiro estava interessado, né? Porque, tipo, o diretor do Bahia foi questionado sobre o Nino Paraíba, né? E revelou uma conversa sobre vários jogadores com o técnico do Cruzeiro. O interesse celeste no lateral direito foi revelado pelo executivo do Cruzeiro, Ricardo Durubis, que no mês passado, galera. Mas antes da gente aprofundar aí no assunto, eu vou pedir pra vocês, se ainda não for inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Porque Cruzeirense é Cruzeirense. Conto muito com a sua ajuda aí, beleza? Arrumar os 24 mil inscritos e é nóis, só vamos. Deixa o like aí também que o YouTube recomenda vídeos do Cruzeiro pra você, né? Porque aí você fica por dentro de tudo o que acontece no maior de Minas, beleza? E se você ativar o sininho, né? Recebe as notificações. São três vídeos por dia aqui pra te manter informado sobre tudo do cabuloso, beleza? Então, galera, bora pra notícia. Hoje a gente vai falar do Nino Paraíba, né? É o lateral direito do Bahia, porque o diretor de futebol do Bahia, né? O Diego Serri, desconversou sobre motivos que levaram o Bahia a não liberar o Nino Paraíba ao Cruzeiro. O interesse celeste no lateral direito foi revelado pelo executivo do Cruzeiro, Ricardo Drubis, que no mês passado. Durante a entrevista concedida ao programa Arena, da rádio 98FM, o Serri afirmou ainda que pela boa relação que tem com o Enderson Moreira, técnico da Raposa, chegou a conversar sobre a possibilidade de outros negócios além do de Regis, já anunciado pela equipe mineira. A gente conversa, né? A gente teve conversa sobre alguns atletas. O Enderson e eu temos boa relação, trabalhamos juntos aqui. Acabamos definindo que poderíamos liberar o Regis, meia que foi para o Cruzeiro. Foi o atleta que conseguimos conversar e chegamos ao nome dele. Os outros foram mais conversas que tivemos pela proximidade de Enderson comigo, disse o Serri, né? O diretor de futebol do Bahia. Em meio à pandemia do coronavírus, né? E às vésperas de enfrentar um processo eleitoral, o Cruzeiro segue em busca de reforço para seu elenco. A principal carência é a lateral direita e por isso o clube buscou a contratação de Nino paraíba. Enderson tem a disposição para o setor apenas Edilson, uma vez que o jovem Valdir retornou para as categorias de base, né? E assim, é... eu acho que não é só a lateral direita que é a principal carência. A gente tem o Edilson que é um baita atleta, né? Mas a lateral esquerda, assim, tá... é tipo um... uma doença, mano. Uma doença no Cruzeiro, essa lateral esquerda. É tipo, você tá correndo normal e a sua perna esquerda quebra. Aí você vai correr como, né? Vai cair no chão e vai se rastejar. Agora tá sem treinar, né? Desde o dia 17 de março. E o Clube Celeste iniciou nesta sexta-feira as etapas de cuidados sanitários exigidos pela Prefeitura de Belo Horizonte para retornar aos trabalhos na Toga da Raposa 2. Todos os funcionários e membros da Comissão Técnica foram testados para diagnosticar possíveis quadros de Covid-19. Os jogadores serão analisados na segunda-feira e, dependendo dos resultados, retornarão aos treinos na próxima quarta-feira, né, galera? E, assim, o Cruzeiro já tava fazendo esses exames aí na Comissão Técnica e nos dirigentes, né? E, assim, eu acho que o Cruzeiro, ele precisa, assim, dos jogadores ali... Mas eu acho que o Nino Paraíba, ele é um cara pra ser titular, né, mano, em alguma equipe, né? Eu não sei se ele chega ali pra ser titular, né? Claro, porque tem o Edilson também, que é um baita jogador. E eu acho que os dois lindos estão pau a pau, né? Porque o Edilson também tem muita qualidade, igual o próprio Nino Paraíba. Mas o Bahia não liberou. E se ele viesse, eu acho que seria um gasto excessivo para o Cruzeiro, né? Eu acho que poderia pegar um lateral mais barato, porque ele aí deve ser um pouco caro, né? Levando em consideração que o cara joga no Bahia, né? Deve ter um salário ali regular. Até, assim, na realidade do Cruzeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro deveria focar mesmo agora na lateral esquerda, né? Aqui a gente tem dois ali, mas é fraco. Os dois que não dão nenhum, né? Claro que precisa de um lateral direito também, né? Tenta trazer alguém aí barato, né? Porque é pra reserva. Mas, assim, na lateral esquerda a gente precisa de um jogador titular. Então tenta com o Dodô, vai tentando aí, Cruzeiro. Não desiste do lateral não, porque... Eu acho que é a única posição, assim, que o Cruzeiro tá nesse estado. Porque no gol tem o ídolo, né? Tem o monstro, o Fábio. Na zaga, Léo Kaká, monstro. Titular absoluto, né? E ainda tem o Ramon, o Marlon na reserva. E o Arthur também. Na lateral direita tem o Edilson só. O Edilson titular. Aí na lateral esquerda tem o João Lucas e o Rafael Santos. Os dois são reservas. Eu acho que o Rafael Santos ainda tem muito a evoluir. Mas o João Lucas eu acho que já é decadente, né? Infelizmente. Eu espero que ele evolua muito no ano aí, né? E quem sabe, tipo, se o Cruzeiro contratar outro lateral, quem sabe ele pode até retomar a titularidade aí se ele jogar bem, né? Mas ele tem que evoluir bastante ainda, né? O que ele demonstrou não ajudou muito o Cruzeiro nesse início de temporada, né? A única coisa que ele fez de boa, eu acho, nesse início de temporada foi aquele gol contra do jogador do Boa Esporte, né? Que atrapalhou o jogador do Boa Esporte. O cara fez gol contra lá pelo Cruzeiro, né? Na Copa do Canteio do Machado. Então, assim, o Cruzeiro e o Nino Paraíba não vão chegar a um acordo porque o Bahia não quer emprestar nem vender o cara, né? Ele é reserva lá, perdeu um pouco de espaço nessa temporada, mas ainda é bem desejado pelo clube baiano, não quer perder o atleta, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações quando houver vídeos novos que você não perde nada e fica sempre por dentro de tudo que acontece no maior de Minas. Aqui sai mais de três vídeos por dia para te manter informado sobre o Cruzeiro, beleza? Então, se inscreve e ativa o sininho que você recebe as notificações quando houver vídeos novos. Deixe nos comentários a sua opinião se você gostaria da vinda do Nino Paraíba ou jogadores que você gostaria que viesse para o Cruzeiro, né? Mesmo com o não do Bahia e sobre o Nino, beleza? Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Falou, nação. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho